Bom dia a todos. Todos me ouvem, podem confirmar por favor? Sim, perfeitamente. Ah, obrigada. Muito obrigada Fabiano. Bom dia a todos, mais uma sessão que nós estamos começando, dessa jornada de outubro tão interessante. Antes de começar a fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje, a Mary e a Denise, e explicar um pouco sobre a nossa sessão, eu gostaria de saudar toda a organização desse evento, com muitos esforços, Marli, Luciana, Natália, Fabiano, que está herculeamente aí, coordenando isso e contando com todo mundo, Maria Cláudia e eu também que faço parte do evento. Saudar essa organização, que é resultado de um projeto, e lembrar a todos que o projeto é coletivo, é de todos, né? Todos que estão participando e é sempre bom lembrar que a organização é feita de pessoas dispostas e entregues a esse evento. Então, gostaria de saudar muito a organização antes da gente começar. Uma tarefa enorme, né? Um mês de encontros e palestras e workshops tão interessante com personalidades do mundo inteiro, que a gente pode falar que nosso evento está nesse sentido do mundo inteiro, né? Trabalhando. Então, gostaria de saudar muito e agradecer esse convite para ser a mediadora desse evento logo hoje, com duas colegas, né? Da Redarte. Então, vamos começar. Bom dia a todos, como eu já disse. Eu sou Bárbara Ribeiro, da Unirio, né? Trabalho na Biblioteca Central, especificamente na Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Artes, né? Nós estamos hoje, sejam todos muito bem-vindos hoje, à décima sessão, né? Eu nem acredito que a gente já está na décima sessão, o que antes, no começo, quando a gente lia na organização do projeto, parecia ser muita coisa. Agora, já estamos na décima sessão do ciclo de palestras, marcas de proveniência e cultura material, uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, em parceria com a Oliveira Lima Library, da The Catholic University of America e a Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz, né? Hoje eu vou apresentar duas parceiras, a Mary e a Denise. Nós trabalhamos juntas na Redarte, né? A Rede de Bibliotecas de Artes do Estado do Rio de Janeiro. E lembrando a todos que a Redarte, ela é uma iniciativa como a organização desse evento, uma iniciativa colaborativa, onde as pessoas trabalham, né? E empenham para o crescimento da Rede de Bibliotecas de Artes, né? Uma das nossas convidadas é a Mary. Mary, você podia ter um sobrenome mais simples para mim, e eu que sou uma lima. Falar chincado é... Comato, chincado. Comato, chincado. Obrigada, Mary. Mary é bacharel em biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal Fluminense, a UF. especialista em MBA em Gestão de Tecnologia e Informação no Centro Universitário Ayanguera, em Niterói. Servidora Pública Federal. Coordenou a Biblioteca e Arquivo Histórico do Museu Nacional de Belas Artes, de 1986 a 2019. Realizou a curadoria da Exposição Virtual dos Livros. Da Exposição Virtual, perdão. Dos Livros Ex Libres, na coleção do Museu Nacional de Belas Artes, para o projeto Google and Arts do Museu Nacional de Belas Artes. Criadora e Administradora do canal Caçadora de Ex Libres. Membro da Redarte de Bibliotecas e Centro de Informação em Artes do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Gestão de Sistemas de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas. Sistema integrado de informação, automação de bibliotecas, redes de bibliotecas e descrição bibliográfica. Conversão automática de dados, normas, padrões e formatos bibliográficos tradicionais e eletrônicos. Também vamos contar hoje com a Denise Batista. A Denise Maria da Silva Batista, Bacharã em Biblioteconomia e Documentação pela UF. Mestre em Museologia e Patrimônio pela UniRio Mast. Servidora dos Museus Castro e Maia e Bram, um dos museus mais lindos. Denise trabalha no lugar belíssimo. Presidente da Redarte e membro da Diretoria da FEBAB. A Mery vai apresentar o trabalho Ex Libis, Pequeno Objeto de Arte nos Acervos Bibliográficos, enquanto a Denise... Perdão, fugiu aqui o arquivo. A Denise vai apresentar o trabalho Museus Castro Maia, Aspectos identificadores da origem e construção da coleção bibliográfica de obras raras e especiais. Nós vamos começar pela Mery e depois passaremos para Denise. Vamos abrir para as perguntas ao final, mas podem ir colocando as perguntas aqui no chat que nós vamos passando para as palestrantes. Ótima palestra a todos. Mery, agora é com você. Obrigada, Bárbara. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos aqui e também agradecer aos organizadores do evento e principalmente ao Fabiano Cataldo e ao Departamento de Biblioteconomia da Unirio. Então, eu agradeço também à comissão organizadora. Desculpa porque tem um barulho aqui em cima do meu apartamento, então tem essas interferências que, infelizmente, né? Bom, vou então dar início à minha palestra, né? Que vai ser sobre o Ex Libris, Pequeno Objeto de Arte nos Acervos Bibliográficos. Poderia abrir aí a tela, por favor? Sim. Então, pode passar? Aqui é a minha apresentação, né? Do que eu falarei hoje. Então, eu, na verdade, aqui eu dividi... Eu vou fechar a câmera, por favor, tá? Pra ficar melhor. Então, eu dividi a minha apresentação em duas partes. Sendo a primeira, eu faria um breve relato de experiência sobre a construção de uma exposição virtual com a temática sobre Ex Libris nos acervos do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro para a plataforma Google Art, tá? E na segunda parte, eu apresentarei as visitas técnicas que realizei em algumas instituições que possuem acervos de Ex Libris, tá? São elas, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba, Biblioteca Central da UNEB em Brasília e Museu Imperial e Museu da República no Rio de Janeiro. Bom, aqui, nesse primeiro slide, tem a imagem da divulgação, né? do projeto Google, que em 2016, através de um acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM e o Google Art, foram convidados cinco museus brasileiros para integrar esse projeto. Que foram eles, o Museu Imperial, o Museu Lázar Segal, o Museu Histórico Nacional, o Museu Castro Maia e o Museu Nacional de Belas Artes. O projeto teve como objetivo promover os museus brasileiros e seus acervos, democratizando o acervo, o acesso ao patrimônio institucional, através de visitas virtuais dos principais museus do mundo, com o uso da tecnologia Street View e imagem em alta resolução das obras selecionadas. Tem a fotinho também do Museu Nacional de Belas Artes, para quem não conhece, né? Ele é um dos museus de arte do Brasil que possui a coleção mais representativa de arte brasileira no século XIX. Tem as suas origens nas 54 obras de arte que constituíram parte do material didático da Missão Artística Francesa e vinda para o Brasil em 1816. O seu acervo atualmente abriga 70 mil obras, né? Dentro desse conjunto, encontramos os acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos. Atualmente, o museu está vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus que eu falei anteriormente. Próximo slide. Bom, agora vamos seguir aqui, tá? A primeira etapa e a segunda etapa que está dividido. A biblioteca participou deste projeto na elaboração de uma das narrativas, a chamada Exposições Virtuais, cujo termo escolhido por mim foi o Ex Libres, tá? Devido a um número significativo expressivo de itens existentes no acervo bibliográfico do MNBA. Esclareço que na biblioteca não possui uma coleção somente de Ex Libres, tá? Então, foram realizados em duas etapas, como vocês podem estar... estão vendo aí na tela, né? Sendo a primeira etapa do projeto, foram realizadas as buscas de informações em outras bibliotecas brasileiras que organizaram pesquisas sobre a temática. Então, na época, só encontrei uma pesquisa de exposição virtual sobre Ex Libres que foi desenvolvida em 2002 pela biblioteca da PUC-Rio. A segunda etapa do projeto do Google Art foi a inclusão de dados de identificação de metadados dos acervos pesquisados na plataforma do Google. Upload das imagens digitalizadas em 1.200 dpi de resolução e no formato JPEG. Sincronização dos dados da planilha, metadados e recursos, criação dos layouts e elaboração de texto para a narrativa. Revisão das informações, inserção de conteúdo dos textos traduzidos para a versão em inglês. Os profissionais envolvidos nesta etapa foram os engenheiros do projeto e os museólicos, arquivistas e bibliotecários do MNBA. Essa foi a parte mais técnica do projeto. Aqui eu estou apresentando os Ex Libres que foram selecionados. Como a biblioteca não possuía uma listagem que identificasse a localização dos Ex Libres nas obras do acervo, então realizou-se um levantamento dos Ex Libres nas publicações do acervo bibliográfico. E foram selecionados esses 16 exemplares. Sendo os de Quirino Campo Florito, que foram 12 itens, do Marcelo Frazão 1, Léo Gonçalves Damaso 1, Alfredo Galvão 1 Ex Libres, Nuno Schmidt Vasconcelo também 1. Os itens encontrados se destacavam pelo valor cultural e artístico ou por ser de propriedade de um artista. Então vocês podem ver os Ex Libres na primeira colunazinha do Quirino Campo Florito. A biblioteca possui uma coleção de livro que pertenceram ao crítico Quirino Campo Florito. Em cada exemplar encontram-se exemplares de Ex Libres e de sua propriedade. Então tem uma variedade de modelos confeccionados pelo próprio artista, porque ele era artista também, e realizado com a técnica de gravura. A temática envolve tipos populares no universo do trabalho operário ou simplesmente pequenas obras gráficas, alguns com variação de cor. E eu até descobri mais tarde, posteriormente, que ele representa muito a família dele, a esposa e o filho, e ele mesmo. O Ex Libres do Marcelo Frazão, esse que tem um animalzinho, ele fez a doação das publicações contendo seus Ex Libres, que é de sua própria autoria. Inspirou-se na mitologia greco, romana e cristã, seguindo as informações do próprio Frazão. O conjunto é composto de três cinco. O principal é o basílisco, o animal mítico que transforma em pedra, quem o encara. A segunda imagem representa a cruz, e a terceira é a imagem de um triângulo que representa proteção e força. O Ex Libres foi produzido para sua biblioteca particular e para os livros do ateliê Vila Olivo. Destaca-se também o Ex Libres da propriedade Léo Damasio Gonçalves, Ex Libres na publicação Exposição Retrospectiva de Manuel Madruga de 1952, uma reprodução desenhada por Adalberto Matos. Próximo slide, eu vou falar mais a fundo de alguns outros slides, outros Ex Libres. Aqui, após o levantamento, constatou que alguns Ex Libres selecionados tinham semelhanças, outras particularidades com o objeto do acervo museológico. Então, realizando pesquisas do Ex Libres do Alfredo Galvão e Nuno Smith. E materiais informativos em cada categoria para ampliar a visão dos pontos em comum entre os acervos musealizados. Alfredo Galvão, para quem não sabe, ele foi pintor, professor, historiador e também foi diretor do Museu de Belas Artes no período de 1955 a 1957. Aqui, encontramos o Ex Libres dele na coleção de obras raras no livro Dicionário Biográfico Universal e de autoria de G. Garolo. Em dois volumes, aqui só está mostrando um, datado de 1907 e doado pelo próprio Alfredo Galvão. Está no setor de obras raras. Próximo slide. Aqui, continuando, o Alfredo Galvão, o ex-individual Alfredo Galvão, realizou-se uma pesquisa exaustiva. Para a construção dessa narrativa teve que se fazer uma série de pesquisas. Nós realizamos pesquisas no sistema do Donato. para quem não sabe, é um sistema de catalogação dos acervos musealizados lá do Museu Nacional de Belas Artes. E nas obras dos desenhos existentes na reserva técnica, no acervo bibliográfico e consultas na web. Mas em um vídeo intitulado Escola de Belas Artes, Galeria das Mais Ricas Existentes na América do Sul, esse é um vídeo que foi produzido pelo Cine Jornal Informativo em 1956, apresenta a galeria de moldagem naquele período e observou-se, eu observei que tinha uma obra em exposição, era a mesma imagem desenhada no ex-libido Alfredo Galvão. E a obra em questão é esse esboço que vocês estão vendo aí acima, mais clarinha, de autoria desconhecida, inspirada na escultura Aurora. Esse esboço pertence ao Museu Nacional de Belas Artes. A obra original de autoria de Miguel Ângelo é parte integrante do monumento funerário de Lourenço de Giuliano de Médici, Alegoria do Tempo. Então essa é a aurora que está lá na Basílica de São Lourenço em Florença, Itália. Então existe essa relação entre essas três imagens. A partir dessa observação, concluí que esta obra de arte foi uma inspiração para o ex-libido de Alfredo Galvão. Então, visto que o artista tem vários esboços no museu retratando no artístico, isso eu percebi na minha busca. Além disso, tem o desenho de uma paleta e pincéis que representam o Alfredo Galvão pintor. Próximo, por favor. Aqui tem o ex-libris do Nuno Smith Vasconcelo. Apresenta aqui elementos artísticos representativos do MNBA. com uma imagem da Vitória e Samotrassa, que é uma deusa inspirada na deusa Nice, e exalta os náufragos e os combatentes navais. A obra original, vocês todos sabem, encontra-se lá no Museu do Louvre, de autoria desconhecida, e foi realizada em um período helenístico, encontrada em 1863. O Museu Nacional de Belas Artes também possui uma moldagem em gesso, peça que foi doada em 1929 pelo governo francês. Então, acrescentamos também essa imagem, porque achei ela muito bonita também. Ela tem um significado muito grande para mim, pessoalmente. e também esse ex-libris também fez parte também da primeira exposição brasileira de ex-libris no MNBA, realizada em 1942, uma importantíssima exposição. Ah, e aqui do lado também tem a imagem do quadro da Vitória e Samotrassa de Eliseu Visfone, também acervo do MNBA. Próximo, por favor. Aqui é a primeira exposição brasileira de ex-libris, realizada no Museu Nacional de Belas Artes em 1942. E aqui são duas fotos que vocês estão vendo, do arquivo histórico. Lá do museu eu encontrei essas fotos magníficas, só tem essas duas imagens. E esse ao lado é o catálogo também produzido. e tem lá, esse impresso lá. Mais tarde também descobri que tem documentos, documentos primários, no arquivo histórico com recordes de jornais, documentos, reportagens, achei bem interessante, mas na época não tinha descoberto. Então selecionamos essas imagens, selecionamos algumas imagens do catálogo para compor a narrativa. Próximo slide. Bom, após o levantamento, constatou que alguns ex-libris selecionados tinham semelhanças e particularidades com os objetos museológicos. Vocês podem perceber aí. Então, eu realizei pesquisas nos ex-libris levantados e matérias informativas em cada categoria para ampliar a visão dos pontos em comum entre os museus, entre os acervos musealizados. Então, vocês podem observar que há uma relação entre todos eles. Eu fiz essa conexão, na verdade, tá? Eu achei bem interessante. Próximo, por favor. Aqui, após a conclusão, intitulei aí que a narrativa dos livros é que se limina as coleções do MNBA, que pode ser acessado na plataforma Google Art do Museu Nacional de Belas Artes. Esse projeto foi lançado no 7º Fórum Nacional de Museus na cidade de Porto Alegre em 2017. E, atualmente, na época só tinha 9 narrativas. Atualmente, nós já temos 17 narrativas, tá? Quem puder acesse o Google Artes, entra no Museu Nacional de Belas Artes e tá ali. Ou ex-libris também vocês encontram. E eu só encontrei realmente uma curadoria da parte de uma bibliotecária, só encontrei essa no Google Artes, tá? Então, eu acho que isso é uma vitória para quem é da área, tá? Bom, próximo slide. Bom, agora vamos seguir para a segunda parte, que são as visitas técnicas, tá? Eu vou falar um pouquinho. Eu tô correndo porque o tempo é curtíssimo. Bom, aqui, a partir dessa experiência com a exposição virtual, eu fiquei muito motivada a pesquisar mais sobre os ex-libris, de conhecer essa etiqueta que fica tão escondida entre os livros e de suma importância como registro histórico de marca de proveniência. Então, no período de 2018 a 2019, eu realizei visitas técnicas e instituições culturais que possuíam em seus acervos os ex-libris. foram as seguintes instituições. Biblioteca Central da UNB em Brasília, Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, Biblioteca Pública do Paraná em Curitiba, Museu Imperial do Rio de Janeiro e Museu da República no Rio de Janeiro, tá? E, além disso, eu também destaquei outras coleções que eu tenho, né? Eu tenho ainda, por meta, conhecê-las pessoalmente, né? Assim que a pandemia terminar, claro. Vamos pro próximo slide. Aqui, o primeiro local que eu visitei, a Biblioteca Nacional, possui importantes coleções, como a coleção Diogo Barbosa Machado e a coleção Conde da Barca, né? Que trazem suas publicações de marca de propriedade, como os ex-libris. Segundo a bibliotecária Mônica Carneiro, que apresentou palestra outro dia, tá? Nossa colega, coordenadores do acervo especial da Biblioteca Nacional, ela disse que possui aproximadamente 10 mil ex-libris, incluindo de diversas doações. Uma das coleções de ex-libris avulsos, pertencente à coleção Floriano Bicudo Teixeira, foi doada entre a década de 40 e 50. A Biblioteca Nacional está condicionada em caixas próprias, por ordem alfabética pelo dono, totalizando 12 caixas. A Biblioteca Nacional também guarda uma verdadeira relíquia, que é o primeiro ex-libris no Brasil, datado nos fins do século XVIII, que pertenceu a Manuel de Abreu Guimarães, desenhado e gravado em Buril pelo padre José Joaquim Viegas Menezes. Então, não foi permitido eu mostrar as fotos, questões mais internas, mas eu fiz várias imagens, mas infelizmente não posso apresentar. Próximo slide. Aqui é a Biblioteca Pública do Paraná, lá em Curitiba. Então, a coleção do Eli Azambuja Germano, foi adquirida pela Biblioteca Pública do Paraná em 1982, através do apoio financeiro de entidades bancárias do Estado e da colaboração do historiador David Carneiro. É a única no gênio existente no Paraná. Possui 3.317 ex-libris nacionais e estrangeiros de diversas procedências, inclusive de personalidade paranaense. Entre a charidade, aqui destaca-se os ex-libris do Diogo Barbosa Machado, português datado em 1730, feito pelo gravador Flamengo Franz Herring. O colecionador Eli Azambuja produziu listagens, como vocês podem estar vendo aí ao lado, na imagem à direita, contendo uma breve identificação de cada ex-libris. Essa coleção está atualmente guardada na Sala de Obras Raras e estão classificadas em seis categorias. Tipográfico, comemorativo, alusão heráldica, instituições, simbólico e paranaense. Próximo slide. Aqui em 2005, através de um projeto de conservação, a coleção de ex-libris da Biblioteca Pública do Paraná, ele viabilizou a higienização e revitalização deste acervo, porque eles não chegaram assim tudo bonitinho. Então, foram confeccionados um paspatu para cada ex-libris e diferenciada por cores. Paranaense é a cor pinhão, tipográfica por pardo, comemorativo azul cobalto, alusão heráldica azul escuro, instituições vinho e simbólicos na cor verde. Cada ex-libris está condicionado e mobiliário especialmente confeccionado para a guarda destes exemplares. Ficou muito bonito essa coleção, muito bonito mesmo. Estão bem acondicionados. Próximo slide. Aqui é a Biblioteca Central da UNB. A coleção de ex-libris de lá, no acervo de obras, está no acervo de obras raras da Biblioteca Central da UNB e tem aproximadamente 5 mil exemplares. A proveniência desse acervo não está clara e não possui nenhum registro indicando a sua procedência. A Biblioteca Central adquiriu as bibliotecas de grandes colecionadores. Entre os exemplares brasileiros, destacam-se figuras no meio intelectual, político e institucional, como Rodolfo Amoedo, Odete Barcelos, Paulo José Pires Brandão, Américo Jacobino Alacombe, Nuno Schmidt Vasconcelo, entre outros. Então, eu destaco aqui que a professora e pesquisadora, Estela Maris Bertinazzo, que todos conhecem, estudou e recuperou esse acervo no início da década de 80. Há também duas coleções de grande importância, que é a coleção Romero Brito, Romero Pires e Jorge Oliveira. Romero Pires foi um dos grandes participantes da primeira exposição brasileira de ex-libres, que eu comentei anteriormente, em 1942. E sua coleção é composta de 252 ex-libres, que foi doada em 1963. E quanto à coleção do Jorge Oliveira, foram doadas em 2018 e é composta de 2.500 ex-libres. Foram produzidos por diversos artistas e originais em diversos países. Uma grande parte desses ex-libres já estão digitalizados e disponíveis pelo website. São em torno de 175 itens. Na primeira imagem, como vocês podem ver, é a primeira exposição municipal de ex-libres, desenhada por Alberto Lima. e na segunda ex-libres do Arquivo Nacional, desenhado pelo Rodolfo Almoedo. Pode seguir. Continuando aqui na Biblioteca Central da UNB, também existem esses exemplares de outras nacionalidades, como o ex-libres da Espanha, Portugal, Japão e Alemanha, sendo em grande parte do século XX. São todos coloridinhos, são lindos, lindos mesmo. Em 2018, com a preocupação de organizar a coleção de ex-libres, os bibliotecários elaboraram um documento contendo as diretrizes para a gestão e processamento técnico deste acervo. É um documento bem bacana. Próximo slide. Aqui é o Museu da República. A Jenny Dreyfus foi museóloga e especialista em sigilografia. Desenvolveu uma bela coleção de ex-libres nacionais e estrangeiros, pessoais e institucionais, com 1.511, que foi doada ao Museu da República em 1976. Figurou, além de seu próprio ex-libres, o ex-libres de Álvaro, Baixo Tigres, Crove e Bornai, entre outros. A coleção Jenny está sob a guarda do Arquivo Histórico no Museu da República. O arranjo foi concebido pela colecionadora, contendo informações com o nome do ilustrador, técnico utilizado, nome do colecionador, entre outros. Os ex-libres estão colados nesses formulários que vocês estão vendo, elaborados pela própria Jenny e acondicionados em caixa confeccionada pela própria instituição. Segue. Aqui vocês podem ver que tem uma tabela dos arranjos, coleção identificada com seguidas normas arquivísticas. Vocês podem ver isso no site deles. Pode seguir. Aqui é o Museu Imperial. A coleção do Museu Imperial está arquivada na biblioteca com aproximadamente 135 itens, sem uma clara procedência dos ex-libres. São diversos ex-libres avulsos, entre eles Férez Pacheco, Frei Pedro Zingen, Américo Jacobina, Gustavo Barroso, José Watson, entre outros. Esses ainda não estão catalogados, encontram-se guardados em despachas por ordem alfabética do colecionador discriminado em uma listagem. Pode seguir. Bom, esse aqui é aquele caso do ex-libres atribuído que eu encontrei, que a Jandira citou na outra palestra. Então, a Biblioteca Nacional não tinha esse conhecimento. Então, foi uma descoberta. Pode seguir. Aqui é a tabela que eu fiz esse levantamento. Então, tem indicado a biblioteca, os itens, a procedência, tudo aí já discriminado direitinho. Pode seguir. Vamos agora para as considerações finais. Então, a construção da narrativa virtual sobre ex-libres proporcionou maior visibilidade ao acervo do MNBA, como para essa preciosa marca de proveniência, como objeto de arte dentro de uma coleção bibliográfica. Constatamos que houve necessidade de informações estarem registradas e atualizadas. Por exemplo, houve dificuldade na busca de fontes no acervo arquivístico por estar parcialmente tratado e ainda não estar informatizado. Percebemos durante a construção da narrativa a necessidade de sistemas integrados entre os três acervos. Essa integração é pertinente e necessária para compartilhar os recursos informacionais de forma rápida e clara, viabilizando melhor gerenciamento das coleções da instituição como um todo e melhores resultados na pesquisa. Após a narrativa virtual, identificamos na biblioteca em torno de 700 ex-libres no acervo bibliográfico e 9 ex-libres no acervo museológico. Quanto às instituições visitadas, observei que não existe uma política de aquisição definida para o recebimento dos ex-libres provenientes de colecionadores. Há também uma crescente preocupação com relação à organização dos ex-libres por parte dos bibliotecários, mas pelo fato de não existir no Brasil um instrumento de catalogação e classificação específico para os ex-libres acabam gerando muitas incertezas e dúvidas para o tratamento deste material. É relevante a necessidade de um glossário padronizado para a identificação exata de cada marca de proveniência, a digitalização e um sistema de armazenamento de dados sobre as marcas de proveniência que vem atender essa lacuna nas instituições. Eu coloquei aqui um trechinho de acordo com a Cortez. O livro tem o poder de legitimar os ex-libres enquanto uma marca de propriedade, dotado de valores artísticos. Entretanto, é interessante refletir seu papel como um item de coleção independente do livro, visto que ele é colecionado e objeto de desejo pelas suas características formais e artísticas que expressam a cultura humana através da arte, tá? Pode seguir. Aí as referências, tá? Pode seguir. E muito obrigada, tá? Aqui os meus contatos, tá? E quem quiser me seguir, eu tenho também um site da Caçadora Jax Lee recém lançado, tá? E é isso, muito obrigada, tá gente? Obrigada a você, Mary. Muito, muito obrigada pela sua palestra. Obrigada. Vou deixar para fazer as considerações e as colocações depois que a Denise terminar, que aí a gente faz as colocações todas, tá? E aí aproveitando para deixar aqui para você muitos comentários, parabenizando pela palestra. Excelente mesmo, como sempre, Mary. Agora, Denise, podemos contar com a sua participação e a sua apresentação, por favor? Sim, sim. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu sou Denise Batista, como já disse a Bárbara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Fabiano Cataldo, professor Stephanie e todos os envolvidos na coordenação técnica do projeto A Eloquência dos Livros, Marcas de Proveniência Bibliográfica. Agradeço a todos que estão assistindo. Parabenizo a todos que já se apresentaram e aos demais que ainda irão se apresentar, porque eu tenho certeza que veremos coisas maravilhosas. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouco do acervo do Museu do Cássio Sumaya. Vou começar já, porque vocês sabem que estou bastante nervosa. E se vocês ouvirem algum barulho é porque não tem como evitar, tá? Tem uns cachorros aqui perto que perturbam um pouco de mim. Então, eu vou pedir para a Bárbara colocar o nosso PowerPoint, por gentileza. Eu vou interromper o vídeo. Então, Museus Cássio Sumaya, aspectos identificadores da origem e construção da coleção bibliográfica de obras raras e especiais. A coleção de obras raras do Museu Cássio Sumaya é parte da Biblioteca Cássio Sumaya, que também tem a coleção geral, que é onde normalmente eu fico, a sala em que eu fico. Porque a coleção de obras raras está no espaço da exposição do Museu Cássio Sumaya. E ela tem, entre seus autores, Jean-Baptiste Debré, Ruguiendas, Spix Marcius, Barleus, e que se destacam na coleção é a coleção Brasiliana e a coleção Sem Bibliófos do Brasil, que reúne 23 livros publicados pela Sociedade do Sem Bibliófos do Brasil. Essa Sociedade do Sem Bibliófos do Brasil foi fundada pelo Castro Maia em 1943. O Castro Maia quis, com essa coleção, homenagear os escritores brasileiros e os artistas brasileiros. Então, ele uniu os escritores brasileiros que tinham de renome e os artistas plásticos também de renome para fazer essa coleção. A coleção bibliográfica do museu fica toda na Chácara do Céu, porque nós temos o Museu da Suj, o Museu do Chácara do Céu, mas a coleção fica no Museu do Chácara do Céu, onde eu trabalho, em Santa Tereza. A gente começou, pode começar falando um pouquinho dos ex-libros da família. Eles mostram um pouquinho o interesse de cada pessoa. O ex-libro do Raimundo, que é o primeiro que a gente está vendo aí, em fundo preto, é Carpe Dean, Aproveite a Vida. Então, a gente sabe que o Raimundo era uma pessoa que realmente soube aproveitar a vida, que gostava da boa mesa, da boa conversa, gostava de viajar. Ele era um bom vivão, um industrial de sucesso, mas um bom vivão também que soube aproveitar a vida e que legou isso tudo para a gente. Não se casou, ele era solteiro, sem filhos, então legou toda essa coleção para a gente. O do pai, também, que era um colecionador, inclusive que foi a grande influência do Raimundo, foi o pai que também era colecionador de livros. Ele também pertencia a várias sociedades de livros, várias confrarias de livros, franceses, latinos, brasileiros. E isso influenciou muito o Raimundo de Castro Maia. O ex-libro, o terceiro ex-libro da mãe, ela tinha um interesse maior pela literatura religiosa. Inclusive, ela foi tradutora de livros religiosos da Elisabeth Lezé, não sei se vocês conhecem. Ela foi tradutora de alguns livros dessa autora, que escrevia sobre religião. E temos também o quarto ex-libro, que é do Paulo. Na verdade, nesse ex-libro aí, que seria o mesmo do Raimundo, há uma dúvida. Ainda não conseguindo saber se esse ex-libro era realmente do Paulo, ou se foi um erro, na época da impressão, de colocar o P em vez do R do Raimundo. A gente não tem, eu não tenho ainda, eu não tenho essa certeza ainda. Ainda estou pesquisando. Mas também é provável também que o Raimundo tenha ficado com o ex-libro do irmão, até mesmo para homenageá-lo, uma vez que eles eram muito ligados. Então, pode ser também que tenha sido isso mesmo. Pode passar por gentileza? Sobre a metodologia, eu iniciei esse estudo pela identificação dos ex-libros de cada membro da família e de terceiros. Nós temos vários ex-libros de terceiros na coleção. E a gente procurou identificar. Alguns a gente não consegue identificar a quem ainda pertenceram. Outros nós já conseguimos. Estamos seguindo com a pesquisa. Também fizemos um estudo do perfil de cada membro da família, seus interesses, atividades, para acionar algumas dúvidas. Porque em uma certa época, uma pessoa que não era da área, que não era bibliotecária, não era envolvida com biblioteca, ela trabalhou na biblioteca do serviço e ela saiu colando, fixando os ex-libros. A gente tem uma tiragem de ex-libros de todos os colecionadores da família. Tem uma tiragem de ex-libros que ficou sobrando. Aí ela, inadvestidamente, saiu fixando ex-libros nos livros, sem fazer esse estudo, para saber a quem realmente pertenciam. Então, isso é mais uma coisa que a gente vai ter que sanar durante o tratamento da coleção. E até para a gente também fixar os que restaram, como eu fui aconselhada pela Ana Virginia, para não deixar os ex-libros soltos, por uma questão de segurança, mesmo que alguém pode pegar e colar em algum livro, falar que pertenceu à coleção. Então, a gente está fazendo esse estudo. No cadastramento de cada item, também na base de dados, a gente notou que houve... Houve algumas também incongruências. E a gente está fazendo essa consultação para ver o que pode ter sido esquecido ou pode não ter sido notado durante a primeira catalogação para colocar agora no registro que a gente está fazendo no PHL, que é a base de dados que nós usamos. Sobre a fundamentação teórica, os estudos de marca de proveniência vêm ganhando relevância desde que, em 1992, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, tomou para si a responsabilidade com a formação do patrimônio bibliográfico mundial por meio do Programa Memória do Mundo, reforçando, a partir dessa atitude, a percepção de bibliotecas como patrimônio cultural. Ainda que, segundo a Bertha e Napoleone, que são nossos colegas aqui, embora pareça um tema consolidado para profissionais e estudiosos, a literatura aponta dificuldades recorrentes, resultando em uma insuficiência teórico-metodológica ilegal para identificar e preservar o patrimônio bibliográfico como patrimônio cultural. Nós também utilizamos na nossa bibliografia, no nosso estudo, fontes como Rodrigues, Cataldo e Loureiro, Freire, que também fundamentaram na nossa discussão sobre patrimônio. Sobre acervos como patrimônio cultural de valor histórico e econômico a ser protegido e a utilidade das marcas de proveniência cuidadosamente descritas pelo catalogador, seja na prevenção ou na recuperação desses bens em caso de extravio ou de perda. Pode contar, por gentileza? Nessa página, nós vemos algumas imagens. A primeira imagem, e a que está abaixo dela, é de um catálogo de vendas que o Raimundo de Castro Maia fez em Paris, de alguns itens da coleção. ele vendeu muita coisa que era do pai, e entre as coisas que ele tentou vender, que ele pensou em vender, talvez até esse inventário ver o que poderia ser vendido, provavelmente não foi feito somente por ele, outras pessoas estavam envolvidas. Então, entre as coisas que deveriam ser vendidas estava esse livro, que é o do Baudelaire. só que eu já vi, inclusive, já li muitas histórias sobre esse livro, como ele teria retornado à coleção, essa coisa toda, como se fosse até uma coisa mágica, que anos depois o Raimundo tivesse buscado esse livro e conseguido trazer de volta para o acervo, mas não foi. Vendo essa fonte primária, que é o catálogo de leilão, eu descobri que tem uma anotação que ele fala, eu fiquei com ele. Então, ele não vendeu esse livro na época, então, por isso que esse livro retornou à coleção, uma vez que tivesse sido vendido por ser um livro muito bonito, muito valioso, uma encadenação maravilhosa, muito bem, as imagens são maravilhosas, provavelmente não teria conseguido de volta. E eu também quis colocar alguns encadernadores que... Um dos que mais encadernou livros para o Raimundo, que também era um amante da encadenação, então ele fazia sempre questão de fazer encadenação dele, ou em Paris, ou em brasileiros que fossem muito bem recomendados, então o Valéli era um desses brasileiros. E tem muitos livros lá que foram encadernados pelo Valéli. Tem também abaixo duas livrarias que ele normalmente frequentava para adquirir esses objetos, bibliográficos. são muito mais livraria, mas eu coloquei essas duas aí, uma em Paris e uma no Brasil. Acima da livraria de Paris tem uma dedicatória que foi feita para o Paulo. Aí já dá para ver o Brasil da nação do Paulo era ligado à política, ele era do Partido Liberal. E ele foi... Como o irmão o Cristiano também morreu muito jovem e tem muitas referências a ele pelo Raimundo. O Raimundo era muito ligado a esse irmão. Pode passar por gentileza? Como consideração final da análise preliminar da coleção de obras raras especiais da Biblioteca Cássumaia, além de evidenciar as falhas nos processos de registro e catalogação do acervo, também serviu para enfatizar a importância dos estudos sobre marcas de proveniência, bem como a importância do trabalho de excelência do profissional catalogador para a segurança do patrimônio bibliográfico da instituição onde esteja existindo tal função. Sobre também a importância das marcas de proveniência, eu posso falar também de um caso particular nosso. A gente sabe que o acervo do Biseu Cássumaia sofreram dois roubos, um na década de 80, onde levaram pratarias, pinturas. As pratarias não foram devolvidas, obviamente, mas as pinturas foram devolvidas que eram até de Portinari que foram devolvidas na época. Provavelmente esse assalto foi feito por... não foi feito por padrisa especializada, provavelmente foi por amadores, então talvez por isso que a prataria não tenha sido devolvida, porque é mais fácil de você descartar, fundir. Então, desse assalto a gente conseguiu de volta os nossos Portinais. Mas em 2006, um pouco antes de eu entrar no Carnaval, 2006, um pouco antes de eu entrar no museu, o museu sofreu uma grande perda que foi o roubo muito comentado, virou livro, açude de livro, inclusive, de quatro telas, Olhos Sobre Telas, um do Dalí, eram as obras mais preciosas do acervo Dalí, Matisse, Monet e Picasso, e também o livro de Picasso, que era o Torres, e isso acendeu também em mim essa importância de se fazer de fato o registro das marcas de organiência, eles podem ser muito, mas muito úteis na recuperação desses acervos. A gente não recuperou nenhum desses acervos, infelizmente, mas assim, como já foi uma instituição que foi roubada duas vezes, eu acho que a gente tem, eu tenho a obrigação de ter muito mais cuidado na descrição dos itens que eu estou trabalhando, até mesmo por uma questão de prevenção e de segurança do acervo. Pode passar por gentileza. As referências que eu utilizei estão aí, algumas das referências obviamente não foram somente essas, mas as que eu citei, optei por colocar e as que eu citei no trabalho, então foram essas referências. Deixa eu ver muito um pouco. Por gentileza. Então, eu agradeço a todos por terem me ouvido, peço desculpas pelo nervosismo, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um favor de falar em público. Então, a primeira foto é o Museu da Chácara do Céu, quem ainda não conhece, eu convido a conhecer porque é um museu maravilhoso, o espaço, eu falo que realmente eu estou no céu, eu estou num espaço privilegiado, eu tenho a vista maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro e uma parte do Niterói também que é uma cidade que eu amo porque eu estudei na UF, então eu tenho uma ligação muito forte também com o Niterói, tenho amigos que moram lá, a Cinturita Mery, outras pessoas e eu tenho essa vista privilegiada, que é a vista do Rio de Janeiro e a vista de parte do Niterói, da Ponte e de parte do Niterói. E quando o Raimundo, inclusive, quando ele fez a casa, a casa era uma casa neoclássica, um palácio neoclássico ele colocou ao chão porque ele tinha a intenção de colocar nessa casa somente as obras modernistas, o que não foi feito, obviamente, até porque pela questão ambiental, as obras óleo sob tela, papel, jamais poderiam ficar no açude, sendo que o açude é muito mais úmido, a umidade do açude é muito grande. Então, todos os outros que estavam no açude que eram mais frágeis vieram para a chácara do céu. E o açude, que é a terceira imagem, também é um espaço muito bonito, ele foi doado pelo Castro Maia em ainda na década de 60, foi aberto em 74 para o público e o Museu da Chácara foi aberto em 66 para o público e o Museu da Chácara do céu foi aberto em 72, o Ramundo morreu em 68, ele deixou os dois em testamento para a cidade do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. E hoje o museu pertence, era uma fundação, Fundação Castro Maia, agora o museu pertence desde 1980, ele foi incorporado pelo governo federal e agora pertence ao Ibram. No meio está uma foto da coleção Simbibliófice do Brasil, que é uma das nossas referências da coleção, muito procurada, muito pesquisada. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Denise. Excelente apresentação, como sempre. É sempre bom ver alguém envolvido com um acervo que trabalha. As apresentações têm um tom bem diferente, que é um tom de paixão, que é o tom, eu acredito que o trabalho com paixão retira a gente do trabalho alienado, do trabalho por fazer e as marcas de proveniência têm muito disso. Eu vou pedir para você e a Mary abrirem as câmeras agora para a gente ir para a parte dos debates aqui, de falar. Gostaria de dizer que a palestra de vocês foi muito elogiada, muito comentada, muito comentada, muito elogiada e eu vou, eu tenho algumas perguntas do grupo, mas eu vou fazer umas primeiras perguntas aqui para vocês. primeiro é saudar o trabalho das duas que envolve a RedArte e que essa identificação e essa valorização das bibliotecas de museu, que são bibliotecas de museu, elas levam a gente para essa importância porque muitas vezes a gente dentro de instituições que são maiores, nem sempre nós temos tanta relevância, nós, eu digo, no caso dos bibliotecários e as bibliotecas e vocês conseguem mostrar toda a relação do acervo com o acervo do museu, ou seja, a biblioteca reflete o pensamento de quem estava formando essa coleção. Então, as bibliotecas de museu, elas têm uma importância para a formação das coleções muito importante, né, e vocês estão sempre ressaltando isso, o quanto as bibliotecas, elas espelham os acervos, espelham também quem veio, né, a dirigir e aí, gostaria de que, é de Mary e Denise, tanto faz, quem vai responder primeiro, né, quando vocês falam, vocês falam muito dos fundadores, né, tanto do museu, dos fundadores, não, perdão, dos diretores, Denise acaba falando mais dos fundadores e Mary acaba falando mais dos diretores, é, quanto, quanto eles são retratados nas coleções, né, pelos seus ex-libris, pelos seus gostos e tal, como é que vocês pensam isso no desenvolvimento de acervo de uma biblioteca museal, vocês acreditam que elas tinham, assim, muito mais a influência de quem estava dirigindo ou havia um compromisso em pensar nessa relação que vocês fazem tão naturalmente do acervo com a, do acervo museal com a biblioteca, o que vocês acham? Mary e Denise, fiquem à vontade. Posso começar? Na verdade, assim, eu, eu não posso deixar de falar de forma mais pessoal desse acervo da biblioteca, porque realmente foi um acervo formado pelo fundador, então, ele tem a marca do fundador, muitas obras em francês, porque o francês era uma língua que distinguia, né, o pessoal da elite, né, a língua de distinção, e muita, muita obra ligada à arte, realmente, né, aos gostos do Raimundo, à culinária, né, então, tem realmente a marca do fundador, mas, ao lado dessa biblioteca, nós temos a biblioteca de acervo geral, que já é uma biblioteca mais ligada, mais ligada à contemporaneidade, é a biblioteca de pesquisa do museu, e é a biblioteca que a gente está formando, pensando no museu, hoje, na museologia, na biblioteconomia, então, essa biblioteca é mais ligada mesmo à contemporaneidade, obviamente, que ela tem, conta muito a história do acervo, a história do Rio de Janeiro, que tem uma parte dessa biblioteca de obras gerais, também é de obras da época do Raimundo, e ele tinha esse carinho muito grande pela cidade do Rio de Janeiro, era uma paixão, embora ele tenha nascido em Paris, né, porque na época o pai estava como cônsul em Paris, mas a paixão dele pelo Rio de Janeiro é, assim, confundível, ele realmente era apaixonado, então, assim, nós temos muita história do Rio de Janeiro na coleção do acervo geral, então, muitas pessoas também procuram a biblioteca para isso, para pesquisar a história do Rio de Janeiro, mas a maior parte das obras realmente foram adquiridas mais recentemente, pensando no museu, na pesquisa do museu, na pesquisa do campo da museologia, do campo dos museus. Maravilha, Denise. Mary? Bom, para quem não sabe, o Museu Nacional de Belas Artes, anteriormente, foi a Escola Nacional de Belas Artes, então, lá tinha um acervo, tinha uma biblioteca, e não é a mesma que eu atuei, então, essa biblioteca que existia na Escola de Belas Artes, ela está na Escola de Belas Artes, lá no Fundão, que é a biblioteca da Academia, Antiga Academia Imperial de Belas Artes, então, ela está no setor de obras raras. A atual biblioteca, ela foi formada a partir de 1938, nesse período, e foi formada pela doação da... foi doada a partir da doação da coleção do Rodolfo Amoedo, que era o antigo diretor, antigo diretor, vice-diretor, e artista também, artista plástico, então, foi formada a partir desse primeiro nicho, a primeira doação, tanto é que, na época, o Fabiano Cataldo tinha comentado comigo, é, por que você não cria também um acervo fundador, então, eu comecei a fazer esse levantamento, né, então, criei esse acervo fundador do Rodolfo Amoedo e os outros, né, que veio posteriormente, bem bacana, através do livro de tombo, né, que nós temos lá na biblioteca, então, a partir daí, foi criado esse acervo, e a partir daí, os diretores, né, foram fazendo ação, Oswaldo Teixeira, e, posteriormente, Alfredo Galvão, e outras doações foram acontecendo, né, para compor o acervo que é relacionado às artes plásticas, principalmente do século XIX. Sim, teve um comentário durante a apresentação da Mary, que falava da relação, o quanto era interessante os ex-libres terem relação com as obras de arte do museu, né, eles espelhavam, isso é o que mais tem, né? É, mas foi muito, assim, intuitivo, porque na época, quando a diretora, a diretora deu muito apoio na biblioteca, enquanto eu era, né, chegava lá, então, ela apoiava bastante, né, tinha esse olhar muito carinhoso com a biblioteca, graças a Deus. Então, é, porque sem o apoio da direção, fica muito difícil, a gente toda hora tem que ficar batendo lá na porta, né, olha, a biblioteca, existe a biblioteca, todo mundo sabe como é que é difícil, né, então, o que eu estava falando? Eu me perdi. Não, a gente estava falando isso. Então, a gente tinha esse apoio, né, eu me perdi, eu me perdi. Sem problema, sem problemas, a gente já volta, então, aqui para outra pergunta da Marli, a Marli, ela continua nesse nosso assunto e ela pergunta o seguinte, a Marli Bibas, perdão, como é a relação de outros setores do museu sobre esses elementos bibliográficos? Existe interesse nas pesquisas colaborativas sobre o tema? Serve para as duas a pergunta da Marli. Por relação ao Ex Libris que você diz? Sim. Se existe, bom, estava começando, a partir desse momento que iniciou, no caso do Museu Nacional de Belas Artes, essa construção da narrativa virtual, então, houve um olhar voltado para esse tipo de material, tanto é que, posteriormente, o setor de museologia, a minha colega Nilcele, que trabalha na reserva técnica, ela me alertou, Mery, olha, tem nove Ex Libris aqui na reserva técnica, no acervo museológico e eu não sabia, quer dizer, ninguém estava atento para isso, ninguém estava atento para isso, então, eu só fui saber disso depois que a narrativa foi construída, depois que ela foi lançada, porque senão ia entrar também, né, então, o levantamento, né, posterior, que até cito ali, né, foram 700 Ex Libris, né, que surgiu, né, apareceu, né, no acervo bibliográfico, foi tudo depois dessa narrativa, né, então, as minhas colegas também, lá do setor também, elas ficaram mais atentas, né, olha, tem um Ex Libris, né, todo mundo ficou envolvido, onde aparecer Ex Libris, já, olha, tem Ex Libris aqui, né, então, a gente fazia descrição, né, tentava não perder ele, tá, e devem ter muito mais, acredito eu, com um acervo de 20 mil livros, ou no 50 mil, né, que eu tenho lá, né, de itens, né, possivelmente ainda iria aparecer muito mais. Nos dois casos, a biblioteca, ela auxilia a pesquisa e ainda é uma fonte inesgotável de pesquisa, né, ela por ela mesma, né. Denise, você quer comentar algo? Sim, é, no nosso caso, lá no Museu, Castro Maia, a gente também já teve colegas de outros setores, né, a biblioteca já foi alvo de pesquisa de colegas de outros setores, é, a distribuição de mestrado, por exemplo, da Vivian Horta, fala sobre, sobre aspectos da coleção sem bibliófilos, né, obviamente, como ela fez na área de, 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 de Belas Artes, né, na, na Universidade, da UFRJ, então, é, ela vai por um outro caminho, mas a partir de dados do acervo bibliográfico, também já foi, ela já se tornou livro da, é, de uma colega nossa também, que, infelizmente, foi esse ano de Covid, né, a Isabel Baez, ela escreveu um livro sobre a coleção, é, do, do, as obras, é, como se diz, as obras é, é, com cunho, mas é, ah, não seria, esqueci, como se diz, histórico? Não, não, não é pornográfico, não é isso, as obras eróticas, o erotismo, biblioteca do Castro Maia, da Vora, desculpa, maravilha, né, ela escreveu um livro sobre isso, né, sobre o erotismo na, na biblioteca Castro Maia, então, assim, ela vem sendo, assim, estudada, tem por outros setores, agora nós sabemos que o Museu Castro Maia é a equipe muito pequena, mas ainda assim, tem esses estudos, tem outros também, a, a curadora sempre procura envolver o acervo bibliográfico nas exposições, então, é, é, funciona dessa forma lá no museu. Sim, Mary, tem uma pergunta pra você, da Natália, é, Mary, você conhece casos de pessoas que mudaram de ex-libris? Oliveira Lima teve dois e me parece um caso curioso, não conheço outros casos, você poderia falar um pouquinho sobre? Mudaram? Como assim, mudaram de ex-libris? Mudaram de ex-libris, isso, é isso que a Natália coloca aqui, a pessoa tinha um ex-libris e mudou de ex-libris, mas ainda assim é a mesma pessoa. Você tem, você tem conhecimento disso? É porque na biblioteca onde ela trabalha, a Oliveira Lima, teve dois casos e ela, e ela achou muito curioso. Tem assim, as variantes, né, dos ex-libris de uma mesma, de uma mesma pessoa, mas assim, tenha mudado, o que, de design? Sim. Sim, por exemplo, o Quirino Campo Fiorito, ele teve várias versões de ex-libris, várias, não sei se você percebeu em um slide ali onde tem o levantamento dos 16, então 12 são do Quirino Campo Fiorito, eu tenho muito mais. Então tem na cor vermelha, tem em formato de peixe, tem o retrato da família dele, que é o pescador, ele se retratava ali, então tem variações ali, de ex-libris. Então, ele, uma única pessoa, ele mesmo produzia os seus ex-libris, porque ele era artista plástico, tá? Então ele mesmo produzia os ex-libris e ele fazia o ex-libris do jeito que ele queria e colava nos livros, né? E colava nos livros. O livro era dele, né? É. O livro era dele, o ex-libris dele. Ontem eu tive uma live lá do Museu Mariano Procópio, né? E também tem essa questão, né? Que a Viscondessa, ela colava os livros, em alguns livros, determinadas, não, o seu ex-libris. Então eu não sei se em alguns livros no querido que eu for lido, por exemplo, a representação do peixe, ele colava em determinados temas, isso eu teria que analisar, tá? Então, realmente, o que existe, existe, tá? O que existe, existe, essas variações. no caso do querido, ele estrapulou. A Natália tá explicando que é o seguinte, não é uma variação, é um outro totalmente diferente, mas isso você tá retratando que acontece. Totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente diferente. O que acontece? A pessoa vai lá, cansa, e depois... Ele fez de um peixe, ele fez de uma família, depois ele fez ele sozinho, ele fez ele com um peixe, quer dizer, tem variações. Sim. É bem diferente, é bem diferente, não é assim só, por exemplo, o peixe com variação de cor, não, tá? Então, formatos também diferentes. Então, acontece da pessoa mudar de ideia e mudar o Ex Libris, isso deve dar um trabalhão na minha escrita, né? Isso deve ser um trabalhão. No caso dele, foi. Pra identificar, né? Pra saber que é dele. Denise, então, tem uma outra pergunta aqui pra você. O acervo da coleção Castro Maia já está disponível em base bibliográfica para consulta e o acesso é registrito? Quem pergunta é a Rosângela Rocha. Vão reis. a coleção do acervo geral está no PHL, então, embora não esteja no site do museu, você pode acessar pelo site da Redarte. a coleção de obras raras a gente está começando a colocar agora, incluir agora. E até tenho que conversar com você sobre isso, tá, Rosângela? É a Von Helge, não é isso? Isso, é a Von Helge. Tá bom? Pronto, viu, Rosângela? Você já foi perguntar e já conseguiu mais um pouco de trabalho na sua vida, que é que você já tem poucos, né? Mary, deixa eu te fazer uma pergunta. a primeira exposição de Ex-Libres, né? Eu gostaria que você comentasse mais um pouco, porque na apresentação teve que ser um pouco mais rápido, né? Mas a primeira exposição de Ex-Libres, ela é muito importante, porque vai pontuar, né? Você pode falar mais um pouco e pode contar por que que foi no Nacional de Belas Artes? Olha, o Osvaldo Teixeira é que ele fez todo esse movimento, né? Ele era diretor na época, né? Então fez, ele tinha amigos, né? Ex-Libristas, então tinha esse movimento naquela, é um burburinho, né? Dos Ex-Libristas e tinha essa sociedade, né? Então eles resolveram de fazer essa grande exposição no Museu Nacional de Belas Artes que aconteceu em 42, né? E ali também foram expostos ai, ai, setecentos, mais de setecentos Ex-Libres, somente do Nuno Smith Vasconcelos, né? Então ele era um grande Ex-Librista na época, ele tinha uma coleção enorme e também tem, como eu falei para vocês, né? Tem no Arquivo Histórico, descobri também, tudo isso foi posteriormente, né? No Arquivo Histórico tem documentação, né? Reportagens, troca de documentos, né? Da direção com alguns Ex-Libristas, a chegada de doação, doação não, a chegada da montagem, né? Então toda essa documentação que envolvia a exposição está lá, né? Mas, infelizmente, como eu até falei, Não está, essa questão de não estar catalogado o acervo arquivístico, então isso dificulta bastante na localização. isso eu fui catando, catando e, né? E por acaso me esbarrei, mas isso foi depois que o projeto foi construído. Então essa exposição realmente ela teve um valor, teve a primeira e a segunda exposição, e ambos têm essa produção desse catálogo, tá? É muito relevante, né? Muito interessante, relevante, estratégico. Tem um apoio muito grande do Oswaldo Teixeira, né? Na época diretor da casa, então eu acredito eu que ele trouxe, por ele ser diretor, trouxe essa exposição pra lá. Pra dentro do Museu Nacional de Bolasar. A Ivani de Grazia comenta pras duas, né? Queridas Mary e Denise, uma das primeiras exposições da vitrine da Biblioteca do MASP foi sobre Ex Libres, foi uma exposição em parceria com a ONB organizada pela Estela Maris Figueiredo, foi no início da década de 90, 1990. Parabéns pela presquisa e um grande abraço. Obrigada. A Mônica Carreira que completou que a parte do Ex Libres foi, a imagem da capa do catálogo foi feita por Carlos Oswald, foi uma complementação. Mas essa, esse comentário da Ivani é interessantíssimo, né? Muito relevante. Eu vou começar com a Ivani. Oi, Ivani. Ivani. Isso aí já mostra. Denise, você pode falar um pouco para a gente da importância da coleção dos 100 bibliófilos estar lá na biblioteca que você trabalha e lá no museu? Porque, particularmente, é uma pergunta minha e uma paixão também. Porque eu acho muito estratégico, né? O Castro Maia vai ser, como você disse, um bom vivão, da sua época, um industrial, enfim. Mas ele tem uma preocupação em deixar um legado cultural da época que ele vive muito, né? Ele se preocupa muito em, de alguma forma, manter vivo o legado cultural da época em que ele vive, em que ele é um colaborador também, né? E essa coleção dos 100 bibliófilos não está lá à toa. Você poderia falar mais um pouco? Então, essa coleção dos 100 bibliófilos ela foi, é, ela é fruto da Sociedade dos 100 bibliófilos do Brasil que foi fundada pelo Castro Maia. Ele participou de muitas confrarias de bibliófilos, muitas organizações de bibliófilos tanto no Brasil quanto no exterior e ele tinha esse desejo de fundar também uma confraria. Na verdade, ele fez essa Sociedade dos 100 bibliófilos do Brasil e também fez a Sociedade dos Amigos da Gravura, porque também ele era um entusiasta da gravura, embora a gravura na época não fosse tão valorizada, ele queria valorizar a gravura, ele era entusiasta da gravura, então ele fundou também a Sociedade dos Amigos da Gravura. Mas essa Sociedade dos 100 bibliófilos do Brasil, ela, ela publicou, na verdade, 23 livros e uma curiosidade é que o Raimundo morreu em 68, que foi o ano que saiu com o Padre Diogun. Não tinha esse livro na coleção, porque por algum motivo se perdeu, as pessoas que ficaram na época não conseguiram, de repente, não se ligaram nisso, e ele ficou sem esse livro, essa coleção ficou sem esse livro, até a década de 80, na época que o Anael do Barajal era o coordenador de museologia, a editora Agir ligou para lá dizendo que tinha aparecido um exemplar desse livro, que era o Miolo, na verdade, na Agir, se o museu tinha interesse em adquirir. Na verdade, esse exemplar era de um outro colecionador também, do Semibriófilos, agora não estou me lembrando o nome. Então, o museu adquiriu esse exemplar, ele ficou muito tempo guardado, separado da coleção, porque a coleção do Raimundo toda, ele tinha essa preocupação de encadernar, as pessoas recebiam, na verdade, o Miolo, encadernavam se quisessem, cada um fazia o que colocaria, encadernavam se quisessem. Ele encadernava todos os exemplares, normalmente ele mandava encadernar na França ou com o encadernador também do Brasil, um encadernador de ponta, que ele considerasse de ponta, bem recomendado. E esse livro, então, a gente conseguiu encaderná-lo há uns dois anos e ele foi, então, fazer parte também da exposição, porque esses livros ficam expostos num lugar especial. Então, a grandeza dessa coleção é isso, é você estar divulgando ao mesmo tempo os grandes escritores da época e os grandes artistas plásticos. Muitos livros são, alguns livros são ilustrados por Castor Pochinari, que era o artista plástico da época, um dos mais famosos. Tem alguns que são pelo Dica Bocante, eles eram amigos, obviamente, esse pessoal frequentava, se frequentava, eles eram da elite, então se frequentava, Pochinari tinha uma amizade bem firme com Castro Maia, se frequentava, e tem várias cartas, os dois, e muitos colaboravam também na sociedade, da realidade, Darel também, foi um grande colaborador da sociedade sem bibliófilos, de Janira também, então assim, se você for olhar a coleção, dá para você estudar quem eram os artistas que estavam na pista da onda, da onda na época, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, é muito interessante esse aspecto. Essa coleção, ela é uma fonte inesgotável de pesquisa, né? A Maria Lúcia Befa, ela comenta aqui que o Silvio Portugal, jurista, participou dos 100 bibliófilos, né? Parte da sua biblioteca está na Faculdade de Direito da USP, né? Para você saber. Meninas, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, de deixar mais alguma mensagem, né? De falar, mas eu não canso de dizer que as duas bibliotecas, óbvio, estrategicamente, são bibliotecas fundamentais, né? Para o retrato, tanto do que a Denise terminou de falar, que as coleções, elas vão refletir muito o que se pensava de arte, né? Você quer estudar a arte, ela é um manancial de pesquisa absurdo, além, claro, de estar dentro de museu, então vai completar com as obras de arte, mas também, pelos seus fundadores, a gente consegue entender muito da formação de coleção, né? Acredito que essas bibliotecas, elas ensinam muito para a gente formação de coleção a olho nu, né? Tipo, você fica ali, tipo, está ali na sua frente, uma formação de coleção, uma política, ideologia, política da época, frentes, questões, os ex-libs, eles vão reforçar e vão explicar muito para a gente quem estava ali, quem botou a mão, por quê, né? E a gente acaba entendendo estrategicamente por que que administramos certos acervos e essas pessoas que estão dentro dos acervos que a gente administra, né? Eu aqui, como defensor, acho que deveria haver uma cadeira na universidade só para bibliotecas e instituições de arte, que aí a gente ia ter muita coisa para falar também, porque quando a gente se depara com esse tipo de acervo, é que a gente vai entender, né? A dimensão. Às vezes, começa a trabalhar na biblioteca de um museu achando que só vai subsidiar a pesquisa e quando vai ver, está com praticamente a história do museu nas costas ali levando adiante, né? Às vezes, muitos livros respondem a muitas coisas que estão à reserva técnica. Vai passar isso na nossa vida inteira, a gente que trabalha com esse tipo de museu, né? Agora me lembrei. Diga, Denise. Ah, desculpa. Eu me lembrei que eu esqueci de se responder a Rosângela, ela perguntou sobre se o acesso era restrito. Por enquanto, sim, Rosângela, porque a gente não tem, na verdade, como receber muita gente para pesquisar, porque nosso espaço de pesquisa é muito pequeno, é uma mesa, né? Para o interagente e uma mesa para mim. A biblioteca é pequeníssima, quem já foi lá, conhece. sabe que é onde o local de pesquisa é muito pequeno. Então, a gente atende por agendamento, mas estamos disponíveis. Agora, no momento do meu museu, está fechado, mas estando aberto, estamos disponíveis para atender as pessoas no momento em que elas precisarem, podem nos procurar, estamos bem disponíveis, gostamos que as pessoas estejam lá pesquisando. Eu, ultimamente, tenho procurado estar nas visitas mediadas, principalmente quando tem criança, mostrar um pouquinho dessa coleção, até porque os livros são muito interessantes, as crianças ficam muito enlouquecidas quando elas veem os livros, porque são livros também que são indicados às vezes na escola, Guimarães Rosa, Jorge do Amado, então, assim, as crianças e adolescentes gostam, então eu tenho procurado mostrar, quando eu posso demonstrar algum livro também, não posso fazer isso todas as vezes, até por uma questão de segurança, uma questão de preservação da obra, mas sempre que eu posso, estar nessa visita guiada, mostrando alguma coisa do acervo, eu procuro estar porque acho que é interessante, formar esse leitor, formar esses interessados pelos livros raros. Obrigada, Denise. Mary, alguma fala para a gente encerrar? Bom, eu não posso nem convidar mais para ir para o Museu Nacional de Belas Artes porque eu estou aposentada, então, é triste, porque por conta da minha aposentadoria, as outras colegas acabaram se aposentando também, infelizmente a biblioteca está fechada, não por conta só da pandemia, mas por conta mesmo da saída dos servidores, principalmente bibliotecários, é uma tristeza isso, é uma tristeza mesmo, mas sim, lá tem uma riqueza muito grande de acervo, eu acho que é importante ainda ter outras pessoas também para continuar, dar continuidade ao trabalho e eu acho que Exilibres vai aparecer muitas marcas de proveniência também, que eu acabei descobrindo também com o passar do tempo, eu acho que é importante, eu vou continuar fazendo esse tipo de trabalho, vou investigar em outros espaços, agora estou livre, leve e solta, então, vou fazer essas pesquisas, continuar, é importante, tanto as Exibir, marca de proveniência, seja, todo esse tipo de conteúdo que a gente tem que valorizar sim, tá? Então, eu agradeço a participação de todo mundo, espero que eu tenha atendido, foi muito corrido, a apresentação que eu fiz, eu já fiz a apresentação só sobre o projeto Google Art, quase uma hora, então, eu tive que reduzir muito, então, espero que gostem, tá? e quem quiser acessar o Google Art, eu falei, só ir lá no projeto Google Art, MNBA, e você encontra a narrativa virtual, tá? É isso. Muito obrigada, Mery, as apresentações são curtinhas, que é para todo mundo tomar gosto e querer saber mais, correr para a pesquisa. Denise, por favor. Sim, eu quero agradecer a todos também, agradecer a Bárbara, a mediação, a Bárbara é uma pessoa muito importante para a Redarte RJ, e eu gostaria de agradecer também a Mery, por ter partilhado esse momento comigo, esse momento nervoso, e agradecer a todos vocês que tiveram paciência, para me ouvir, tá bom? E dizer que estou à disposição, agradecer para o professor Cataldi, para o professor Estef, para todos vocês que estão aí no projeto, que estão trabalhando aí no projeto, os que estão participando também efetivamente, eu agradeço a todos e desejo a todos, né, um tempo muito feliz, tá bom? Apesar das instituições da vida, que possamos ser felizes e que possamos continuar atentos, né, em relação às recomendações da OMS, descem, em relação à proteção quanto à pandemia, tá bom, gente? Tá certo. Muito obrigada a todos, boa tarde. Ah, eu que agradeço às duas, Denise, você fala que fica nervosa para falar, é totalmente normal que as pessoas fiquem nervosas, mas assim, enquanto você vai falando, como há uma relação muito estreita e é uma das coisas que eu mais admiro na Redarte, agora começou o tema, começou a sessão rasgação de seda, o que eu mais admiro na Redarte é que não existe um bibliotecário da Redarte, mesmo recém-chegado, né, que não abra a boca e não fale do seu trabalho com paixão, então assim, o nervosismo vai, começa, porque você, óbvio, tá se expondo, mas daqui a pouco a pessoa tá falando com uma paixão, porque é isso, né, eu digo o seguinte, é o servo de arte, ou você tá apaixonado ou você vai sair correndo de perto dele, né, porque dá vontade mesmo de correr, porque são coleções nem sempre muito fáceis de lidar, mexemos com egos, com brilhos, com famílias, com memórias, né, não mexemos assim, e aí quando você vai, você vai que vai, porque há paixão naquilo que é feito, né, e aí eu volto a agradecer a organização do evento por ter me permitido fazer essa mediação, porque mediar pessoas apaixonadas é muito, muito, muito tranquilo, muito bom, porque aí você encontra ali, né, porque trabalhadores apaixonados são muito mais fáceis de se lidar, né, então queridas, é, muito obrigado vocês, né, pela apresentação, todos aqui mandam beijos e agradecem, vocês já, acredito que nessa loucura também não estão olhando o chat, mas existem muitas parabenizações para as pesquisas de vocês, o Marcelo Calheiros diz que a Denise é uma querida, isso é, como ele escreveu várias vezes, eu não vou perder aqui, Marcelo Calheiros, que a Denise é uma querida, estudantes de biblioteconomia escrevendo que são muito inspirados em vocês, então, Mary, mesmo que tenha se aposentado, continua fazendo a diferença, é isso que importa, né, é, tô na caçadora de ex-libres, tá, só, só você me encontrou lá. Aposentada do museu, mas ativa, muito mais ativa que muita gente por aí. Então, queridos, obrigada a todos que estão participando, obrigada mais uma vez à organização, né, e a todos que pensaram esse projeto, esse ciclo de palestras, lembrando que mais tarde nós temos a décima primeira sessão, tá certo? Muito obrigada a todos, bom dia aí, muito obrigada, obrigada Mery, obrigada Denise, um beijo a todos, obrigada. A pressão tem que encerrar. A pressão tem que encerrar.